Olá pessoal, boa tarde, sou Gustavo, sou economista e o público-alvo é o público geral. Então, eu vou falar aqui do trabalho que a gente tem feito no projeto do CIDAX, do CIDI. Pois é, então, como a gente sabe, pesquisar não é fácil, não é mesmo? Então, na nossa trajetória, principalmente de quem é economista ou de outras áreas, em geral, quando você vai começar uma pesquisa, a gente costuma perguntar para as pessoas, dar um Google e ir atrás dos artigos. Então, com sorte, pelo menos para nós, economistas, alguém escreveu uma revisão de literatura bem feita. Não é todo mundo. É raro em economia. E, em geral, quem faz isso são os especialistas, os grandes nomes da área. Enquanto isso, os eles mortais precisam recorrer ao quê? Ao estudo, quebrar pedra, estudar, pedir ajuda à Josemi, né? Estatística aí, porque, senão, o bicho pega, não tem condição nenhuma. Por sorte, olha só, no CIDI, eu descobri que existe uma área grande na saúde coletiva, onde se faz revisão de literatura de forma rigorosa, onde as pessoas estão dispostas a fazer de uma forma formal, tem público, tem artigos publicados, e pessoas normais podem fazer isso. E, adivinha, eu vou fazer, eu estou fazendo isso, aquilo em que a economia só era um dos maiores para fazer, né? Então, no CIDI, o Gervásio e o pessoal do WP2, na área de cisternas e ambiental, falou para a gente, do IP2, né? Falou assim, olha só, a gente precisa de ajuda, faz uma revisão de literatura, por gentileza, a respeito de queimadas e desmatamento na região amazônica. Uau, claro, vamos fazer sim. Como é que faz? Não sei como é que faz. Então, eles começaram a sugerir, olha, fala com o Polly, Polly Ana Rebouças, ela é fera nisso, fala com ela que ela vai te ajudar. Então, comecei atrás do pessoal, Polly, me ajuda aqui, Polly, como é que faz? Vamos, Gustavo, faz um zoom aí, vamos lá, o Google Meet, começa assim, olha aqui, etc e tal. De repente, pessoal, a minha equipe já tem mais de 15 pessoas, eu falei, uau! Quer dizer, Polly chegou quando não tinha ninguém e começou a falar assim, não, pode deixar, Gustavo, eu te ajudo aqui até daqui a pouco você comece a caminhar com as próprias pernas. A gente, então, definiu algumas coisas no que fazer sobre desmatamento e queimadas. Inicialmente, iria ser na região amazônica, mas região amazônica é um negócio que já tem muita literatura. Então, a gente vai fazer assim, vamos ser mais espertos, vamos fazer uma coisa que ninguém fez. Beleza? Vamos. Vamos lá. Então, a gente começou a pensar assim, quais são os impactos dos incêndios florestais mantendo os resultados da saúde, hospitalização e estatística vitais na área de floresta tropical? Perceba, isso aqui é enorme. Isso daqui está dando um trabalho retado. A Isa sabe disso. A gente foi tão inovador no Qual Pergunta que simplesmente é um negócio que ninguém fez, por que será? Porque dá muito trabalho. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. É um negócio... Todos os países da região tropical com um monte de desfecho, né? Hospitalização, estatística vitais, resultados de saúde, enfim. Outra coisa que a gente quer saber, o Danielson também está nos ajudando, quais são os métodos e fontes dados e utilizados para essa avaliação. Isso aqui vai ser muito bom para a gente saber exatamente o que é feito. Os termos de busca são basicamente isso. Basicamente, quer saber as posições, que é de climadas e desmatamento. Todas as categorias de... Todas as categorias de doença. Isso aqui dá cada busca dessa, cada... São duas páginas, pessoal. É enorme esse negócio. Estáticos vitais, regiões tropicais e todos os países das regiões tropicais. Então, imagina o negócio enorme que ficou para a gente fazer toda essa busca. E, olha só. Danielson aí estava no dia que a gente estava montando esse mapa. Esse mapa, portanto, são os lugares onde a gente tem interesse. Então, todas as regiões pintadas de verde são as florestas úmidas, rainforest, e a gente está interessado na região entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Então, todo lugar onde tem floresta que não está nessas áreas, a gente está retirando. Então, o que a gente encontrou até o momento foram quase 9 mil estudos, registros, dos quais quase 3 mil eram de duplicadas. A gente teve que fazer no Rayan em torno de 6 mil textos, olhar um por um, 6 mil textos, bastante coisa, ficamos nos 256. e cinco. Aplausos, 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 Obrigado.